Fala galera, beleza? Olha aí galera, como é que tá a gaulinha já empaltada Deixa eu espaço a porteira aqui, ó Aqui vai ser o passadorzinho Olha só Como é que tá ficando Agora galera, eu vou colocar o passador Aqui galera, o passador vai ser assim, ó Ah, reabri esses três buraquinhos, deixei a minha aberta Agora eu vou colocar o passadorzinho aqui Se eu não tiver colocado ele, eu volto Olha só galera, como é que ficou o passadorzinho aqui, ó Agora galera, eu vou colocar aqui a porteira Aqui ó Dois Estaluzinho já Vou colocar aqui os dois Aí eu já volto Só galera, aqui a porteirinha Coloquei, passei duas fibras E reforcei dentro com Palito de coco Vou encaixar essa nessa aqui Aí eu já volto Olha só galera, já empatei, ó Agora é só levantar essa fibra aqui E passou Aí eu já volto Olha só galera A porteirinha ficou bem boazinha Agora galera, vamos para o sapãozinho Olha só galera, para o sapão Está a linha aqui, ó Aí pega duas a terça de tamanho com dez Duas pontinhas de arame Eu vou passar aqui, eu já volto Eu passei aqui galera Duas pontas de arame, passei nesse talozinho aqui Tem dez furos Agora eu venho com duas Duas mangueirinhas Ó, essas mangueirinhas aqui Medem Nove centímetros Galera, vou passar um aqui E a outra aqui Aí eu venho com esse talo aqui E passo em cima Eu vou passar o jalão Olha só galera, passei Ficou assim Agora eu venho com duas Furado nas laterais E furado num lado aqui, ó Aqui A outra do mesmo jeito Furado assim Eu vou passar Aqui no arame Então eu já volto Olha só galera, ficou assim Aí galera, depois Vem outra aqui no meio Só que não vai prezar desse furo aqui Eu furei, mas não vai prezar não Porque eu não vou passar outro arame aqui Agora galera Vem aqui, ó Na galinha E faz um furo aqui, ó Bem pertinho do palito Aí eu fico aqui do outro lado também Que é pra passar esse aramezinho aqui, ó Aí aqui galera Eu vou passar Essa Passar esse arame nessa estala aqui Quando eu tenha passado Aí eu volto Ó galera, ficou assim Agora galera Vem uma talazinha assim, ó Achei ela no No meio E fiz dois furos Que eu vou passar Aqui, ó Quando eu tenha passado Eu já volto Aí galera Ficou assim Aí agora é só empalitar Aí quando eu tenha empalitado Eu vou mostrar os dois feitos Te reempalitado eu já volto Olha só galera Como é que tá ficando A gaiolinha Galera Fazendo Os desarmadorzinhos aqui Galera Não vai dar pra fazer agora Nesse vídeo aqui Eu tô sem tempo Mas No próximo vídeo Eu faço os armador E finalizo ela todinha Olha só galera Como ficou Passadorzinho galera Olha aí Teirinha Olha aí galera Eu faço Finalizando ela no próximo vídeo Beleza Valeu galera Falou Tchau